Olá, amigo internauta do AC24 Horas, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um Boa Conversa, nosso novo produto do AC24 Horas, o site mais lido do Acre, de maior credibilidade. Boa conversa, se você não sabe, aqui tem um pouco de tudo, política, cultura e música. Se tem uma coisa que eu pelo menos gosto, tenho certeza que você também é música e música de qualidade. E olha só, você é daqueles que acha o seguinte, não, no Acre não tem boa música? Você acha? Então vamos fazer o seguinte, assista o programa e no final a gente conversa. Estou recebendo aqui, pessoal que manda muito bem. Se você é daqueles que gosta de dar uma balançada no esqueleto ali pelo cenadinho, você conhece essa galera. Estou falando da banda Hélio Melo. Esse grupo musical, gente, que além de mandar muito bem, o nome também é muito bacana, né? Homenageia esse artista plástico fantástico, o cara que faz parte da nossa cultura. E a gente vai saber durante esse bate-papo por que essa homenagem a Hélio Melo, qual é a ligação deles com essa figura maravilhosa. Estou recebendo aqui o Marco Antônio, toca flauta e percussão. Seu Marco, tudo bem? Tudo certo, Marcos. Tudo tranquilo? O Marco agora está sério, mas a gente está dizendo, só não tem um cabelo, mas sou bonito. Faça sua avaliação aí em casa, viu? Esse caba aqui é o caba que manda, viu? Esse aqui é o caba que manda e desmanda, que é ele que manda nesse negócio desse grupo. Tião Andrade, multi-instrumentista. Tião, faz a inveja quem está em casa. Conta, além do violão, toca mais o quê? Além do violão, eu toco cavaquinho, toco teclado, toco conta baixo. Arrasa na sanfona. Na sanfona também. Também. Inclusive, também gravei uma música, lembrança do Seringal, de Hélio Melo, no violino eu gravei também. No violino também. Já está bom, cara. Pode humilhar os outros, né? Essa moça bonita aqui, que eu não posso dizer mais muito, porque ela é a filha do Marco, né? Aí a gente pode jogar esse pandeiro na minha cabeça. 16 anos, é a Clara Botelho. Você vai ouvir o timbre da voz dessa menina, uma coisa maravilhosa. Clarinha, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. E esse caba aqui é o Ayrton Júnior, o famoso boca, né? Tem que contar o apelido. Pergunsonista, tudo bem, Ayrton? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo, meu príncipe. Tião, começa contando por que o nome é Hélio Melo. Vocês estão, só no Senado, há 19 anos. Isso, isso. Conta um pouquinho por que para a gente, a tua história na música e qual é a relação com o Hélio Melo para que o grupo hoje seja uma homenagem a esse artista plástico fantástico do nosso estado. É, o Badaró. O Hélio Melo, ele, antes ele conheceu o meu pai, né? E, então, ele andava muito lá em casa e eu tinha 12 anos de idade. E, daí, ele falou com o meu pai para mim, disse, menino, tem futuro, vou levar ele. Eu já batia um cavaquinhozinho, tocava ali, fazia uma base, né? E ele veio fazendo ali e dava certo ali para a gente, para me acompanhar ele. Então, ele falou com o meu pai, na época eu tinha 12 anos, eu era menor, ele falou com o meu pai para mim morar com ele e viajar. Para acompanhar ele nas exposições que ele fazia. Nas exposições, inclusive, a gente fez várias exposições no SESC Pompeia, na Bienal em São Paulo, né? E outros estados que eu andava com ele. O meu pai fazia, naquele tempo tinha que tirar autorização para poder... Aí você, o teu pai dava autorização para você viajar? Viajar com ele no aeroporto, assinava e tal. Então, daí, eu comecei a trabalhar com o Hélio Melo. Eu não só tocava com ele, eu fazia, eu fazia as armações dos quadros dele, entendeu? Eu ajudava ele no que podia, ele estava ali pintando e eu estava ali auxiliando ele e eu remorava na casa dele e eu ficava ali, entendeu? E eu auxiliando ele. O Marco chegou a tocar também, o Hélio Melo também chegou a participar de Bienal, né? Em 2000, Balai Brasil, evento SESC Pompeia. Aliás, a tua história com a flauta começa... Foi ele que me deu a primeira. Como é que foi a história? Ele me deu na Praça da Sé o dinheiro para mim comprar. R$190,00. R$190,00 em 2000? Em 2000. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, me diz uma coisa, Tia, essa impressão que eu tenho, se você tem igual... O Hélio Melo é aquele tipo de artista fantástico que tinha mais reconhecimento fora do Acre do que no próprio Acre? Sim, sim. Tu acha isso? Sim, sim. E ele era simples. Ele era simples. Do jeito que ele era aqui, ele era fora. E ele tinha muito valor fora. Ele expôs na Itália, né? E essas viagens fora eu não cheguei com ele. Eu viajava mais no Brasil com ele. Mas nessas viagens fora do Brasil eu não fui com ele. Mas ele fez várias exposições fora. E aí tu começa a partir daí a tua história na música. Sim. A partir daí a minha história na música. Então, quando foi em 2000, que foi inaugurado o Senadinho, governador da época inaugurou. E aí ele chegou a falecer. Em 2000, um coração. Fez uma operação em Goiânia e não resistiu. Então, o governador da época, Jorge Viana, pediu que a gente botasse o nome... Se eles quisessem a sua homenagem. É, Lomero. Que antes, quando a gente estava com ele, o nome era Sempre Serve. Sempre Serve? Era Sempre Serve. Eu só chamava a gente para tocar. Ele dizia, olha, o grupo não é muito bom não, mas sempre serve. Então, ficou por isso, entendeu? O grupo não é muito bom, mas sempre serve para fazer o barulho. Sempre serve. Clarinha, aí não preciso dizer, né? Se o pai músico, o tio músico, não tinha como não gostar de música, né? Desde criança eu sempre fui procurando gostar de música. Porque eu comecei com ele, eu tinha cinco anos de idade na igreja. Estava por ali, aí comecei a me interessar. Primeira vez que eu peguei o microfone, ele disse, vamos ali cantar na Semana Santa na igreja, né? Aí eu comecei a me interessar e comecei a gostar. E até hoje, só vai crescendo a vontade. O que é que tu gosta de ouvir? O que é que tu inspira? Que é uma cantora que tu... Essa coisa de ídolo é muito forte, então eu nem gosto mais. Pessoas que te inspiram, cantores, quem é que tu gosta de ouvir? Primeiramente, Clara Nunes. Eita, Leonina, 16 anos, o mundo tem salvação. Ainda tem gente que gosta de boa música nesse mundo. 16 anos falando em Clara Nunes. Continua. Gosto de Clara Nunes, de João Nogueira. Gosto de Mariene de Castro. Gosto de Mestre Ambrósio, que meu pai me ensinou a gostar de Mestre Ambrósio. E também de algumas celebridades internacionais, como Michael Jackson. Também gosto de bandas de rock, Guns N' Roses. Mas só para escutar mesmo, para cantar, só esses outros eu gosto mais. Essa é a importância de nascer num berço de música, que o pessoal mantém qualidade. Então, eu sempre disse isso aqui quando a gente conversou com a banda Três em Ponto. Tem que ter espaço para todo mundo. Não pode um gênero musical nada contra o sertanejo universitário. Pelo contrário. Volto a dizer que tem muita coisa boa. Mas um gênero não pode dominar toda a música desse país. Concorda, Tião? Concordo. Concordo. Gente, outra coisa muito bacana é que vocês, além de tocar as músicas de senadinho, que o pessoal está acostumado, arrastar o pé é bom demais, música autoral. Gente, eu queria que você prestasse atenção, parasse. Agora, está fazendo alguma coisa? Pare. Para escutar a música, a composição dessa menina. Como é o nome da música, Clara? Marazu. Marazu. Preste atenção. Minha menina, 16 anos, estudante de escola pública. Aí o pessoal diz assim, não, não tem. Olha a profundidade dessa letra. Vamos lá? Vamos tocar Marazu? Então, ó. Hélio Melo, aqui no Boa Conversa, na C24 Horas. Eu sei que o mundo mudou, mas me diz o que é de eu tô. O meu gol ganhou, mas uma vez nada mudou. Sonhei, infelizmente eu acordei, uma parte da minha mente eu manifestei. Neguei, mas uma vez foi que chorei, confia no ar, vi de tanto que eu precisei. Uma nova história agora começou. Eu quero saber o que é de eu tô falando. São o meu irmão Palavras são baratos Repetimos meus manos Tudo é apenas um novo projetão Olhei pra baixo do chão E dentro do chão envia o céu O equilíbrio dele está escrito em você de abel Não há de porcaria Quem vai estar a convite Não restará de ti ser só causa de Babel Quero ver o azul do mar A minha alma vai se renovar Eu vou trilhar até onde não vai se afastar Quero ver o azul do mar A minha alma vai se renovar Eu vou trilhar até onde não vai se afastar Bom demais que eu disse Parabéns, que música... Claro, me conta a história dessa música Onde é que surgiu a inspiração Com uma música tão bacana Eu não tenho dúvida E falando aqui sem hipocrisia alguma Se você mostrar essa música Para uma Marisa Monte da vida Ela diz assim Me dá que eu gravo agora De onde é que vem essa inspiração Para essa composição tão bacana? Essa composição é minha De um colega meu de escola Eric Adams, o nome dele A gente ia participar de um festival de música na escola Que o primeiro festival era sobre... O tema era paz Aí a gente começou com uma música Que a gente tinha feito a composição Aí depois a gente meio que mudou Aí a gente começou Ele fez uma parte da letra, eu fiz outra Aí a gente foi complementando, fazendo a melodia E saiu essa música Que hoje em dia eu gosto tanto dessa música E a gente... A primeira vez que a gente apresentou Foi no festival de música da escola Aí depois a gente pegou essa música Para participar de mais outros festivais E até agora... Meu pai fica mais linchado Que um sapo cururu, né? Tchau, a dificuldade A gente está vendo aqui um talento Tem muitos talentos na música acriana Tem muita coisa que não presta também Mas assim... Não é fácil viver de música no Acre, né? Não é fácil Não é fácil Complicado, né? Complicado Complicado Claro, e com todas as dificuldades Tu sonha em despontar Como é que é? Sonhar, mas ter que ter os pés no chão Sabendo da dificuldade que é Sonhar, mas não tão alto assim Eu, quando eu era menor Eu sonhava em ser a Marisa Monte Eu sonhava em ser a Cláudia Leite Porque eu gostava Ver a performance delas no palco Aí eu olhava e falava assim Eu quero ser essa mulher um dia E uma inspiração minha Para me segurar, assim, nos palcos É o programa da Globo T-Voz Brasil Desde criança eu sempre quis participar E eu gostava Todo ano é uma tradição Lá em casa a gente assiste Já se inscreveu? Não, infelizmente eu não consegui Porque às vezes eles não colocam A seletiva para o norte, né? Mas eu espero um dia Ter a esperança de entrar no programa E conseguir competir Porque música é o sonho da minha vida E eu pretendo seguir com isso Até eu morrer Muito bacana Dezenove anos no Senadil Vocês já conhecem, né? O Tião, o Marcos, falando de dificuldade O Marcos não acompanha direto o grupo Exatamente por causa do trabalho, né Marcos? Não tem como, né? Parar de trabalhar para dedicar a sua música, né? Eu fiquei até 2008 Foi entre 2008 e 2009 Aí tive que entrar na Protege Para um pouco a mais, né? Um pouquinho mais Tião, já conhece, né? Ali já é uma Quase uma família, né? Sim, sim Ali é uma família Inclusive quando os dias de feriado Que não tem Eles sentem muita falta Eles sentem muita falta E quando acontece alguma coisa Com alguém que se relaciona O grupo Eles sentem também Como aconteceu Pois é, a gente estava falando aqui Essa família É uma família que ainda chora A violência Que infelizmente permeia todos nós Ele O Raimundinho do Cavaco O Marcos e o Tião São irmãos Eram irmãos do Raimundinho do Cavaco Foi assassinado Comprando um churrasquinho Era um Quem nunca Quem gosta de samba Ele nunca ouviu o Raimundinho do Cavaco E tocando o cavalo no samba É Ainda é uma dor muito presente, né? Até porque pelo pouco tempo, né? A gente falar o nome dele aqui Seu programa aqui já é pra gente Que bom Que o senhor esteja mais animado Com a presença do Raimundinho lá Que deixou todos nós tristes Muito tristes Com essa barbaridade que aconteceu Bom Mas se a Clara é compositora O Tião também é, né Tião? Tem uma música sul Que também é muito bacana Que fala de natureza Essa música Ela me inspirou mais Sabe por quê? Vou te contar só um pouquinho Ponte É Assim Tem muitos lugares que eu morei Tipo na Sobral Tipo ali no São Francisco Que era criança Que eu tomava banho Onde é hoje Aquelas esgotas Que ninguém tem respeito mais Pela natureza Quer dizer Por que hoje não podia estar também Aqueles garapés Tudo ali pra gente tomar banho Quer dizer Porque a culpa é nossa, né? A culpa é nossa A culpa é nossa Então essa música me inspirou a isso De ver essas coisas se acabando tudo E ninguém faz nada Vamos ouvir? Vamos Vamos lá Tu és tão linda És tão forte És tão bela E produção lindas flores A rosa, a branca, a arela Tu és o manto Do ovaio da manhã Essa lua és o sol És a luz de um tarismã Tu és tão viva É quem alimenta a vida Vida com a não tem medida E ninguém quer preservar Vão cometendo suicídio sem pudor Esquecendo do valor Que deviam contemplar É tão doce a vida E mais doce ela seria Se o homem imaginasse E o sabor que ela tomou Não poluiriam o rio Caio dos inocentes Cuidariam das florestas A flora e a fauna não sentem Só tu que tens A cura medicinal Tens o bálsamo Tens o bálsamo O azeite Que elimina Viva a grande natureza Ecologia O fiasco comprovado Os dizem defendo a causa A causa só se for remunerado Mas acredito que isso tudo vai mudar Quando aquele que fez a vida Manda seu filho voltar É triste ver Tudo, tudo se acabando Seringueira, castanheira Campos de gado formando Só Deus resolve Esse crime com certeza Ó grande rei do universo Protege a mãe natureza Bom demais, Grupo Hélio Melo Prazer em receber vocês Gente, que coisa bacana Quando a gente propôs Quando a gente teve Aqui a iniciativa do site De criar Eu digo, eu vou pra parte da cultura Da música Porque que tem de talento Que a gente não conhece Que nós a criamos Não conhecemos E tá aqui o exemplo Vocês fantásticos E agradecer muito A presença de vocês Então vamos fazer um O comercial é o seguinte Quem quiser contratar vocês Estiver afim de contratar Como é que faz pra entrar em contato? O telefone pra contato É 9923 3923 7614 9923 7614 Deu nem tempo Do cara pegar o papel A caneta Note aí meu amigo 9923 7614 7614 Então me conta uma coisa A alegria De ser músico É muito mais do que Uma profissão, né? Sim, sim A gente faz tudo por amor à arte Você sabe que aqui no nosso estado A gente faz por amor à arte Inclusive eu quero ressaltar aqui O nome do meu pai Olivo Botelho Que era o chefe da banda Depois Conta um pouquinho Antes Aproveitando Conta Antes do Hélio Melo Foi teu pai que montou a banda? Como é que foi? Não O meu pai Ele me deu já Algumas lições No instrumento Violão, cavaquinho Teu pai tocava? Teu pai já tocava Depois ele começou a trabalhar Também com o Hélio Melo Depois ele ficou chefe da banda Entendeu? Aí depois Depois que o Hélio Melo morreu Ele ficou chefe da banda Aí Em Dois anos atrás Um ano e seis meses Ele faleceu E aí agora Quem está à frente do grupo Hélio Melo Sou eu Júnior É nós Não tem chefe Mas estamos Júnior e Maria E deixou um legado Muito bacana Para a família A gente Em nome dele Em nome de Deus Dele Do Hélio Melo Do Raimundo do Cavaco A gente vai levando E te agradeço Por a gente estar aqui O agradecimento é meu Vocês aqui Que abrilhantaram O nosso programa Marcão Obrigado Prazer te conhecer Gente vocês são Além Porque aqui a gente conversa Além De serem músicos maravilhosos Olha Figuras Fantásticas Figuras humanas A gente conversando aqui Pessoal A gente batendo papo Um prazer Tchau Obrigadão Obrigado a você Clara Quando ficar famosa Vamos fazer o seguinte Quando ficar famosa Promete Então volta aqui Olha Vai me dizer Pra assessor Nem conheça aquele gol Não vai fazer isso Primeira coisa que eu vou dizer É que eu conheço O Madaró Tá bom Rogão Um abraço Meu príncipe Valeu Gente Vamos encerrar Olha só Eu perguntei De encerrar Sugeriu o que? Nelson Cavaquinho Nelson Cavaquinho Gente Não é pra todo mundo É porque a gente Aqui do Boa Conversa É enjoado Muito obrigado Pela companhia Valeu de verdade Continue com a gente Você sabe Informação com credibilidade É a nossa marca A gente dá Tem texto Tem vídeo Tem a rádio A124horas.com Com live Diária pelo Facebook Valeu de verdade Nelson Cavaquinho Pra gente encerrar O Boa Conversa De hoje Tchau O sol A de brilhar Mais uma vez A luz A de chegar A de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer A maldade desaparecer Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor será eterno novamente